Muito bem, senhores, voltamos aqui para a segunda etapa da nossa aula, uma aula especial para a pós-penal, o processo penal do legal, em que nós estamos no módulo 1, aula número 4, e tratando acerca do Iter Crimes. Então, eu falava no bloco anterior que o início da execução se dá quando a gente parte de forma inequívoca, decisiva, em busca do seu desiderato, e isso caracteriza o início da execução e a gente pode ser punido a partir de então. É claro que em concursos públicos, pode ter certeza de que não haverá uma zona sem centro, porque às vezes é muito difícil de saber se nós estamos no início da execução ou se ainda não estamos no início da execução, se estamos só nos atos preparatórios. Mas o concurso vai deixar isso bem claro, geralmente vai mostrar que a gente atirou na vítima, por exemplo, para matá-la, e então mostrando de forma inequívoca, certeira, de que quer sim praticar aquela inflação. Está certo? Então, esse é o início da execução. Vamos voltar lá nos slides? Dá uma olhadinha. Então, vejam só, né? Nós falávamos que o Iter Crimes tem a cogitação e os atos preparatórios, que são fases não punidas, que nós vimos no bloco anterior, e o início da execução, então a gente pode ser punido a partir daí, né? E chegamos, às vezes, à consumação. A partir do momento que o agente inicia a execução, ele pode sim chegar à consumação. Consumação se dá quando a gente chega ao seu objetivo final, quando ele pratica o verbo do crime, o núcleo do tipo. Então, o homicídio, o tipo que não é matar alguém, o núcleo do tipo, matar. Então, se dá a consumação quando a gente mata, né? Elimina a vida da pessoa. Então, até aí, na maioria dos casos, é bem simples identificar a consumação. Mas, claro, há situações mais polêmicas e também, dependendo do caso, uma questão de tese de defesa ou de acusação, né? A acusação vai dizer, consumou. A defesa vai dizer, não, não consumou. Bom, algumas polêmicas. Por exemplo, o roubo. Por muitos e muitos anos, a jurisprudência entendia que, com a posse mansa e pacífica do bem, o agente já alcançava a consumação do roubo. Só que a jurisprudência mudou. O STJ, né? Teve decisão recente, no sentido de que não é bem assim. O roubo, pessoal, é um crime complexo. Ele tem mais de uma atitude, mais de um verbo, né? Então, o roubo não é só subtrair o patrimônio alheio, porque subtrair seria furto, né? Não, o roubo é a subtração, sim, mas também com a utilização da violência ou grave ameaça. Subtração com a aplicação da violência ou grave ameaça. Maravilha. No roubo, então, a jurisprudência entendeu que se o agente aplicou a violência ou grave ameaça, já aplicou, né? Aplicou a violência ou grave ameaça. E teve a posse do bem, teve o bem em suas mãos, ainda que precariamente, ainda que essa posse seja vigiada, ainda que esse bem seja recuperado, ainda que tenha tudo isso, então nós teremos ali a situação de consumação. Ok? Então, não precisa da posse mansa e pacífica, desvigiada, não. Usou da violência ou grave ameaça e teve, ainda que momentaneamente, a posse do bem, já está caracterizado o roubo. Compreendido? Então, é bem interessante isso. Outra questão que também é muito relevante é a questão da extorsão e de sequestro, em que muito já se discutiu, ah, quando é que consuma extorsão mediante sequestro? Ah, quando o agente, ele pede o resgate. Não, quando ele recebe o resgate. Quando, então, que se caracteriza? Na verdade, a extorsão mediante sequestro, artigo 159, lá do Código Penal, a extorsão mediante sequestro, ela se caracteriza quando nós temos o arrebatamento. O que é o arrebatamento? É a privação da liberdade da vítima, quando a vítima é privada da sua liberdade. Nesse exato momento, temos o arrebatamento, e aí o crime já se consumou. Ainda que o agente não tenha pedido resgate, ainda que o agente não tenha recebido resgate, olha, nesse exato momento ocorreu a consumação. A consumação. Isso é um ponto importante, né? Alguém pode dizer, mas ele nem pediu nada. Mas já está forçando a barra. Naquele momento em que a vítima, mesmo que o agente não fale nada, simplesmente sequestro a vítima, coloque ela no porta-mar de um carro. Naquele momento, a vítima já está sendo forçada, já está sendo constrangida, e por isso o crime já se consumou, sim. E por se tratar de um crime permanente, enquanto a vítima estiver privada da sua liberdade, o crime continua se consumando. Então, ele se consuma logo de cara, e depois ele continua se consumando enquanto a vítima estiver privada da sua liberdade, né? Então, essa é uma característica bem interessante acerca da extorsão, mas dentro de sequência. Ah, professor, mas e você pediu resgate? E se ele recebeu resgate? Aí será a próxima etapa aqui do intercriminis, que é o exaurimento. Perceba uma coisa. O exaurimento não ocorre em todos os crimes, não. Alguns crimes, em alguns crimes nós teremos o exaurimento, em outros crimes não. O exaurimento é uma fase posterior à consumação, em que o crime que já se consumou e que já trouxe consequências, trará consequências ainda maiores. Aumenta a consequência. Esse é o exaurimento. Então, perceba nesse exemplo aí da extorsão mediante sequência. Quando a vítima é arrebatada, privada da sua liberdade, naquele exato momento ela está sofrendo algum tipo de prejuízo, qual é o prejuízo que a pessoa sofre? Bom, tem prejuízo, claro, evidente. No mínimo, no mínimo, tem lá um prejuízo psicológico, emocional, tá certo? É um medo que vai tomar conta da vítima, etc. E, às vezes, inclusive, prejuízos físicos, materiais. A pessoa passa a ter ali algum problema de saúde. Tá certo? Agora, nesse exato momento do arrebatamento, o agente, a vítima, desculpe, ela tem prejuízo financeiro? Ela pagou alguma coisa? Não, não teve prejuízo financeiro. Muito bem. Agora, num segundo momento, em que o agente vai pedir o resgate, perceba que, às vezes, o agente negocia com o próprio sequestrado, mas, outras vezes, ele influencia outras pessoas, vai aterrorizar outras pessoas. Quer dizer, então, aquele prejuízo psicológico de um passa a ser de várias pessoas. Olha como está avolumando. Certo? Agora, vamos imaginar que o agente ganhe dinheiro com aquilo. Receba o resgate. Então, além de todos esses prejuízos emocionais e, eventualmente, prejuízos físicos, teremos também prejuízos financeiros e econômicos. O sujeito vai perder dinheiro. Então, esse ato de pedir o resgate, de receber o resgate, são exaulimentos. É uma fase posterior à consumação, que faz com que o crime, que já tinha se consumado, fique ainda mais grave. Ainda mais, com consequências ainda maiores. Bom, na verdade, o exaulimento, pessoal, ele tem uma característica importante para a aplicação da pena. Para a aplicação da pena. Se nós analisarmos o artigo 59 do Código Penal, que é, sem dúvida nenhuma, um dos artigos mais relevantes que nós temos em toda a legislação penal, nós encontraremos as circunstâncias judiciais, que influenciam tudo de pena. Tudo que fala de pena é influenciado diretamente ali pelas tais circunstâncias judiciais do artigo 59. E, dentre as várias circunstâncias judiciais, personalidade, condições sociais, antecedentes, etc., nós temos as consequências do crime. Então, um crime que teve poucas consequências, certamente terá uma pena menor do que um crime que teve maiores consequências. Essa é a ideia, certo? Então, vejam só. O crime que se consumou tem um tipo de consequência. O crime que se consumou e também se exauriu, chegando a consequências maiores, certamente isso será motivo para que o juiz aplique uma pena um pouco mais rigorosa. em razão exatamente do exaurimento. Compreendido? Essa é a ideia primaz que nós temos sobre o exaurimento. E tem que ficar de olho, porque também é muito importante entender, e aí é uma questão interdisciplinar. a prisão em flagrante, pessoal, ela se dá próxima da consumação, não é próxima do exaurimento. Então, isso acaba sendo uma série de muitas questões em concursos, em que o sujeito foi preso em flagrante, mas aí você tem que ver se estava próximo da consumação. O artigo 302, nós veremos aqui no curso, mas o artigo 302 do CPP, diz lá que o agente pode ser preso em flagrante, se ele for cometer, acabou de cometer, foi perseguido, eu posso cometer, é encontrado no momento posterior, presumidamente também, ele pode ser preso. Mas todo o estado de flagrância, ele gira em torno, ali, orbitar a questão da consumação, próximo da consumação, não do exaurimento. E às vezes a consumação e o exaurimento estão muito próximos, mas às vezes não. Às vezes estão longe, estão longe. Então, é muito importante entender também sobre esse prisma. Compreendido? Bom, visto, então, o intercrime, as fases pelas quais o crime passou, é importante a gente entender dentro desse tempo que às vezes o agente, ele inicia a execução, ele tem ali o início da execução, ele parte de forma inequívoca em direção ao seu objetivo e não consuma. Não consuma. Então, há casos em que o agente inicia a execução e não consuma o crime. Não consuma o crime. A isso se dá... Que nome? Que nome? Como é que nós chamamos quando o agente inicia a execução e não consuma? Qual é o nome que se dá a isso? Então, vejam que, cuidado, não é só tentativa, essa é a primeira resposta. Ah, professor, é uma tentativa. Porque, na verdade, porque iniciar a execução e não consumar pode ser tanto uma tentativa, que está no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, também pode ser uma desistência voluntária ou arrependimento eficaz, que está no artigo 15 do Código Penal. E pode ser ainda um crime impossível que está no artigo 17 do Código Penal. Então, é quase uma sequência tentativa, artigo 14 e 2, desistência voluntária, arrependimento eficaz do artigo 15 e crime impossível do artigo 17. Na verdade, só é saltado o artigo 16, que fala do arrependimento posterior. Mas, no arrependimento posterior, o crime já se consumou. Diferente desses institutos que eu estou colocando aqui para vocês que não se consumou o crime, no arrependimento posterior, o crime já se consumou, mas aí a gente repara o dano e tal, ele pode ter algum benefício. Mas o agente iniciar a execução e não consumar pode ser um desses institutos, que são muito parecidos. Mas a diferença entre eles é o motivo da não consumação. Dependendo do porquê não consumou, teremos tentativa, resistência, crime impossível. Compreendido? Legal? Então, é exatamente isso que nós veremos no próximo bloco, aqui com vocês. Então, vamos para mais um intervalo e a gente já retorna desta tela aqui com vocês.